Normalmente, quando Hollywood se mete a fazer remakes de produções originárias de outros países, seja asiáticos, sejam países europeus, normalmente dá ruim. Mas, vez ou outra, aparece um remake bom, mesmo que desnecessário. Como, por exemplo, o caso do Chamado de 2002. É um bom remake. Mesmo que o Ringo, lá da década de 90, o filme japonês, seja excelente. Por que acaba funcionando nesse sentido? Porque o filme, por mais que seja um remake, traz elementos novos e assim é possível que o público aproveite uma obra semelhante, mas não necessariamente igual. E, felizmente, também é o que acontece com Não Fale o Mal, novo filme de terror que estreou recentemente nos cinemas e que vem chamando muita atenção. No caso, Não Fale o Mal é um remake de um filme dinamarquês de dois anos atrás, ou seja, de 2022, e que rapidamente foi anunciado o remake holly de ano. Sempre que é anunciado um remake estadunidense, a gente fica com o pé atrás porque dá aquele gostinho de que isso é só pra agradar o paladar estadunidense, de que tem muita preguiça em ler a legenda ou até mesmo em dublar um filme. Mas, já que eles vão fazer essas coisas, pelo menos que faça bem feito. E aqui, nessa produção de Não Fale o Mal, filme de 2024, a gente tem uma obra produzida pela Blumhouse e é estrelada pelo James McAvoy. No caso, dando uma breve sinopse, a gente vai acompanhar a história de duas famílias. No caso, a família do Ben e também da Louise. Eles são um casal que estão passando férias ali na Europa, se não me engano, acho que na Itália, junto da sua filha Agnes. Eles, durante essa viagem, conhecem um outro casal que são vividos pelo pé, ou peri, que é vivido pelo James McAvoy. A gente também vai ter a Chiara e também o Ent, filho deles. Então, são casais com estruturas familiares semelhantes nessa composição. Marido, esposa e um filho. Marido, esposa e uma filha. Eles começam a se conversar, a desfrutar a viagem junto, fazem uma amizade. E, no caso, o pé ele convida o Ben e a sua esposa para passarem um final de semana na casa deles de campo, ali no interior, se não me engano, acho que é da Irlanda. Enfim, eles ficam com o pé atrás, mas resolvem ir. Ocorre que, chegando lá, aos poucos eles vão percebendo ali um choque cultural entre as famílias. No início, esse choque se limita ao modo como as famílias vivem, ou seja, a família ali do pé, por mais que ele esteja médico, etc., é uma família que vive de maneira muito mais rudimentar. Eles optaram por viver numa região mais afastada, um interior ali, onde eles têm, basicamente, a própria produção deles, uma mini fazenda. Enfim, só que, ao mesmo tempo, aos poucos, essa diferença, que é apenas cultural, vai se transformando em algo meio que assustador. O filho deles não fala, de início é devido a um diagnóstico, né, de uma doença que ele tem, mas, aos poucos, você começa a se questionar se realmente é isso, principalmente porque o Perry trata o filho dele com uma violência muito exazerpada. Para além disso, a gente tem ali um conflito também, ali, de questões morais entre os personagens, que, aos poucos, vai escalonando para um thriller de sobrevivência. Bom, dito tudo isso, Não Fale o Mal, de 2024, é um filme que funciona muito bem. Eu ainda não assisti o original de Anna Marquês, eu pretendo assistir, indo em outubro agora, porque ele vai entrar no Reserve MoVision, mas, pelo que eu sei, pelo que eu dei uma procurada, eu sei que o original, ele é um filme de terror, aquele terror mais contemplativo, ele vai te pegando aos poucos, vai te deixando extremamente desconfortável, principalmente pela dificuldade da família falar não para tudo que está sendo imposto ali. E muitas pessoas têm essa dificuldade, eu tenho muitas dificuldades, eu venho trabalhando nisso, mas é difícil para mim, às vezes, falar não, mesmo que a situação seja desconfortável. Dito isso, no filme de 2020, a gente ia ter uma pegada diferente. Essa contraposição entre as diferenças culturais e comportamentais entre as famílias vai escalonando. No início, você vai passando um pano, mesmo sabendo que isso é um filme de terror barra thriller, você vai passando um pano, porque você fala, ah, não vamos julgar, mas vai chegando num ponto que não tem como mais defender. Você olha para essa galera ali, né, para o Pepe, para a Chiara, e vê que tem alguma coisa muito errada com os dois, e que o ente é uma vítima, provavelmente, dos dois. Então, você quer entender o que está acontecendo e qual o interesse deles em ter trazido a família do bem para aquele local. Então, conforme o filme vai escalonando, principalmente quando chega ali no seu ápice, no seu terço final, no clímax, você fica tenso, você fica ali imerso em tudo isso. Então, nesse sentido de trilho de sobrevivência, o filme funciona muito bem. Ele constrói uma base boa, aí ele vai desconstruir essa base e vai para uma reta final frenética, realmente que você fica tenso pelos personagens. A atuação do McAvoy está muito boa, ele se dá muito bem nesse tipo de personagem, é que ele consegue demonstrar todo o seu talento novamente. Ele tem umas diferenças ali, umas alterações de humor, de comportamento muito bruscas, então você nunca sabe exatamente o que vai vender, se ele vai se comportar como um cara que está fazendo uma graça, um cara mais humorado, um cara extremamente temperamental, agressivo, que finge ser agressivo, enfim. Tudo isso ali é muito volátil, então ele é um cara que é uma bomba relógio a todo momento. No final das contas, não fale mal, ou como é no original, speak no evil, funciona bem nesse remake. Claro, por ser muito diferente, principalmente nesse tipo de abordagem, de um é trilho de sobrevivência, o outro é mais um terror contemplativo, ele se afasta do original. Novamente, precisava Hollywood ter feito a sua versão, blá, 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 blá? Não, não precisava. Mas já que eles vão fazer, que seja um filme bem feito, como é o caso aqui. Claro, o fato de assistir o filme de 2024 não inviabiliza você também assistir o filme de 2022, como é o caso que eu vou fazer. Eu assisti nessa ordem invertida, porque o de 2024 está no cinema, e o de 2022 vai chegar agora para o público brasileiro, no Reserve Amovision, de forma oficial. Então, dá para assistir os dois, e provavelmente gostar dos dois, mesmo eles tendo diferenças, mesmo eles tendo caminhos diferentes, e provavelmente mesmo tendo finais diferentes, porque eu sei que o final do primeiro filme, ele é um tanto quanto discutível, ele é uma coisa que pega muitas pessoas, e desde aqui, eu não achei nenhuma polêmica no final. É um final relativamente forte, mas assim, nada de outro mundo. É um final que é bem condizente com a história que estava sendo construída até então. Então, no final das contas, já que fizeram, fizeram bem feito, dá para aproveitar os dois. Recomendo que você assista, porque já que está aí na pista, vale a pena conferir, porque é um bom filme sim. Então, essa é a minha recomendação de hoje, vale bastante a pena assistir, Não fale mal ou speak no oível, filme de 2024, o norte-americano, mas também vale a pena dar uma chance para o Jean Marquês, que eu pretendo fazer em breve. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem bem, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.